Olá, muito bom dia e bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. As expectativas pelas decisões de política monetária dos Estados Unidos e também daqui do Brasil devem monopolizar os mercados nessa quarta-feira. Lá fora, os investidores avaliam as chances de um corte grande nos juros pelo Federal Reserve de 0,5 ponto percentual. Quando o Banco Central norte-americano anunciara sua decisão, às três horas da tarde no horário de Brasília. Na véspera, o mercado considerou que os dados fortes sobre as vendas no varejo dos Estados Unidos enfraqueciam as justificativas para um afrouxamento agressivo por parte do Fed. Os mercados financeiros estão precificando totalmente um corte de ao menos 0,25 ponto, com as chances de uma redução de 0,5 ponto em 61% de acordo com os dados do LSEG, contra 14% a uma semana, por exemplo. Na contramão, a expectativa para a decisão da Selic no fim do dia é de um aumento de 0,25 ponto percentual, levando a Selic a 10,75%. Com isso, o Banco Central deve dar início a um curto ciclo de aperto monetário diante das pressões inflacionárias e indo na direção oposta dos mercados globais. O movimento vai desfazer o corte de 0,25 ponto implementado em maio, que foi o último de uma série de reduções que levou a taxa Selic do pico de 13,75 para os atuais 10,5%. E ainda na linha de projeções sobre as medidas do Fed e do Copom para essa quarta-feira, economistas apontam para medidas opostas entre o governo brasileiro e o norte-americano. A economista-chefe da CM Capital, a Carla Genta, disse que as expectativas de inflação no Brasil estão desancoradas, ou seja, distantes da meta de 3%. E isso deve pressionar a decisão do Banco Central. Vamos ouvir. Em relação aos Estados Unidos, depois de uma janela absolutamente positiva de indicadores que mostraram um arrefecimento significativo da atividade, é esperado um corte por parte do mercado de 25 pontos ou de 50 pontos. Os senadores, no entanto, mandaram uma carta para o presidente da instituição, Powell, pedindo um corte ainda mais intenso de 75 pontos, com vistas a reativar essa economia, a reaquecer a economia local. Em descompasso com a economia norte-americana, nós temos a economia brasileira. Por aqui, no sentido oposto, o Banco Central do Brasil deve aumentar os juros amanhã. Isso porque o nível de atividade tem se mostrado bastante aquecido, especialmente depois dos dados do PIB, divulgados no início desse mês. Além disso, a inflação, principalmente as expectativas inflacionárias, que são absolutamente importantes para a condução da política monetária aqui no Brasil, mostraram um degringolamento para os anos de 2024 e 2025, que é o horizonte relevante da política monetária. Essa foi a primeira edição do Serene Mercado e eu volto às 5h para meio-dia com mais atualizações. Até lá!